Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vim trazer alguns benefícios aí de cada fruta para o nosso corpo Eu já gravei vídeos separados, tá? Falando a respeito de cada fruta que eu vou citar aqui Eu não cheguei a gravar todas que eu vou citar hoje, mas as que eu gravei eu vou deixar aqui nos cards, tá? Para quem quiser conferir Então bora lá conferir os benefícios das oito frutas que eu trouxe aqui para vocês hoje Então vamos lá Bom então, o principal benefício da laranja é que o óleo natural dela mantém a pele mais saudável e hidratada Então o principal benefício da uva é que ela melhora os níveis de óxido nítrico na circulação sanguínea Então o principal benefício da maçã é que a pectina encontrada nas maçãs pode reduzir o colesterol ruim em até 16% Agora o principal benefício da cereja Então a cereja ela tem um antioxidante super importante que eu vou deixar o nomezinho aqui Ele protege o corpo contra as células cancerígenas Agora o principal benefício da melancia para a nossa saúde A arginina livra o corpo do excesso de amônia e ajuda na cicatrização Agora o principal benefício do limão Beber água com limão pode ajudar a se livrar do mau hálito, a halitose Agora o principal benefício da banana para a nossa saúde O aminoácido triptofano encontrado na banana ajuda a diminuir a depressão Agora o principal benefício do abacaxi Ajuda na digestão de alimentos e ajuda na construção de ossos fortes Então é isso pessoal, esses foram os principais benefícios aí de cada fruta né Que eu trouxe aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá Se for útil para vocês eu peço que deem um like Não esqueça de comentar o que acharam E me siga no Instagram é arroba vivene silvamix E se inscreva aqui no canal para não perder nem o conteúdo Então é isso, tchauzinho, até o próximo vídeo Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri